Fala galera do nosso canal, você tá no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Cacheta? Eu sou o Célio Cacheta. Hoje eu vou comentar com um caso que com certeza vai acontecer nessas eleições de 2020. O que que acontece? O TCE, ele tem um prazo pra alteração da situação da inscrição do eleitor, né? Então, qual que era o prazo máximo pra gente poder fazer o lançamento no sistema? No dia 29 do 6 de 2020. Então, vamos supor que o eleitor estava com a condenação criminal, ou seja, com a inscrição dele suspensa, só que vamos supor que a condenação dele, a extinção da pena dele aconteceu no dia 20 de junho. E aí o cartório criminal não deu tempo de comunicar e o cartório eleitoral não pôde lançar porque essa comunicação aconteceu depois do dia 29. Neste caso, o título da pessoa vai continuar suspenso. Porque após esse prazo, a justiça eleitoral não mexe, ela não faz nenhum tipo de lançamento que interfere na situação. Então, o candidato, nesse caso, vai poder concorrer às eleições, ele está fora das eleições. Sim, nesse caso, ele vai poder candidatar. Mas não vai poder votar. Por quê? Porque o título dele está suspenso e não tem mais prazo pra regularizar. Mas mesmo com o título suspenso, ele tem direito a uma certidão circunstanciada do cartório, informando o que aconteceu. Por quê? Não é culpa do candidato que nesse período do dia 30 até as eleições, após as eleições, a situação dos eleitores não pode ser alterada, porque o cadastro fecha. Por que que o cadastro fecha? Para o TSE imprimir os cadernos de votação, fechar a quantidade de eleitores. Então, é um fechamento necessário para o planejamento das eleições. E aí, o que acontece? Nesse caso, sim, ele vai poder ser candidato, desde que a pena dele seja extinta. E qual que é o prazo limite que você acha, Célio? Nesse caso, a pena dele vai ter que ser extinta, ele tem que pagar a pena até o dia 15 de novembro. Novembro, que são as eleições. Então, se a pena dele acabar até 15 de novembro, ele vai poder sair candidato. Ele vai poder ser candidato nessas eleições. Desde que esse crime, que ele foi condenado, não esteja no rol da Lei Complementar 64, não gere inigibilidade. Porque aí, se gerar, não. Ele está fora. Beleza? Então, só para vocês entenderem que o TSE tem esse prazo limite para a gente lançar as informações dentro do cadastro de eleitores. Passou esse prazo do dia 29, não tem como mexer nessa situação dele. Mas ele sai candidato normal, tá? E como você pega esse embasamento? O primeiro embasamento aqui é no cronograma do cadastro eleitoral, que é a resolução 23.601, que fala, ó. A alteração da situação de inscrição, regularização, cancelamento e suspensão, decorrente do aso comandado, no período de 30 de junho a 25 de outubro, só poderá se dar entre os dias 20 do 10 a 2 do 11. Ou seja, tudo que acontecer entre esse período aqui, ó, no dia 30 do 6 a 25 do 10, não vai refletir no cadastro. Beleza? E isso aqui ainda pode ser alterado, né, por conta da mudança do calendário eleitoral que aconteceu recentemente. Célio, mas deixa eu te falar uma coisa. A pena da pessoa, ela acabou após o registro de candidatura. O limite do registro de candidatura é 16 de setembro, né? E a pena acabou em outubro. Pode candidatar? Pode. Por que que pode, Célio? De onde você tirou essa ideia? Porque quando ele candidatou, ele ainda estava, ele tinha os direitos políticos suspensos. Quando ele protocolou o registro de candidatura dele, os direitos políticos dele estavam suspensos. Como que ele pode ser candidato? Ele pode ser candidato porque o legislador assim o quis, tá? Artigo 11 da Lei das Eleições. As condições de elegibilidade e as causas de elegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do registro de candidatura, ressalvadas com exceção das alterações fáticas ou jurídicas supervinientes ao registro que afastem a elegibilidade. Então, no momento do registro, ele era inelegível, né? Mas, passado o período do registro, a pena dele foi extinta. E ele recuperou a elegibilidade. Nesse caso, em razão do artigo 11, parágrafo 10 da Lei das Eleições, ele pode ser candidato. Interessante, né? Então, isso pode acontecer. É uma situação concreta. Pode acontecer com qualquer cartório aí da sua cidade. Um abraço. Espero que vocês tenham entendido. E tudo de bom.